Bom, Flávio Prado de volta, direto do estúdio de vidro da nossa redação, agora para falar sobre Copa do Mundo. Oi Flávio! E que jogaço hoje em Bélgica e França, deve ser uma partida espetacular, o timaço da Bélgica, que tem um projeto sendo colocado em prática. Durante 10 anos esse projeto foi feito, captação dos garotos, esses meninos jogam juntos desde 10, 11 anos. Claro, cada um foi para um lado, mas em termos de seleção, eles trabalharam em cima de um maravilhoso projeto, que aliás foi oferecido ao Brasil em 2010 e esnobado pela CBF Barra Dunga. Projeto, um trabalho através de softwares da União de Professores de Educação Física, uma coisa espetacular. O time belga chega com 14 gols, o time que mais fez gols nesse sistema de competição foi o Brasil em 2015 e a Bélgica fez dois gols. Hoje ela passa o Brasil também nesse item. Claro, o Brasil fez 15 em 2002, mas nem podemos falar da Copa em geral, já que a Hungria, em 54, fez 27. É no atual formato. Média de três gols por jogos da seleção da Bélgica, desde que o Roberto Martínez assumiu o time. Perdeu só o primeiro jogo, lá em setembro de 2006, depois 24 partidas invictas. A França tem no Mbappé a sua grande arma, chega a 30 km por hora arrancada dele, mas é claro que o grande jogador do time, o homem que faz o lançamento, o mais perigoso que deverá ser marcado pela Bélgica é o Paul Pogba, que foi o destaque do Mundial Sub-20 de 2013, quando a França foi campeã, mantendo essa base que está aí também. Ou seja, não é nenhum trabalho que começou agora. O Mene está fora do time da Bélgica, suspenso, entra o Vermeulen. O Matuidi pode voltar ao time depois de cumprir suspensão na fase anterior, mas aí fica a dúvida se joga ele ou se joga o Tolisso. Vamos ao local do jogo, a belíssima Sampdesburgo. Ulisses Neto está por lá. Como é que está o clima algumas horas antes desse jogasse, hein Ulisses? Oi Flávio, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Quem está vendo pela internet pode ver a estátua do Alexander Pushkin aqui atrás de mim. Estou nos pontos mais centrais da cidade de São Petersburgo. Pushkin, para quem não sabe, um dos maiores poetas, provavelmente o maior poeta da língua russa. Atrás de mim também o Museu Russo, que tem uma coleção formidável de belas artes. E por aqui o movimento é só de turistas mesmo. Tem muitos navios de cruzeiro que atracam e aí aqueles ônibus de passeio por um dia e por aí vai. É isso que tem aqui, viu Flávio? Porque se a Copa do Mundo se tornou uma Copa Europeia, só restaram seleções europeias, os torcedores desse continente não vieram para cá. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a seleção inglesa teve no seu jogo de quartas de final contra a Suécia apenas 2.500 torcedores. Um número muito pequeno. E não foi diferente com a Bélgica e com a França. Então o jogo de hoje é um jogo para os russos mesmo. Inclusive, quem entra no site da FIFA agora para tentar comprar ingresso, vai ver que tem ingresso disponível para o jogo de daqui a algumas horas. Claro, são os mais caros, de categoria 1, que chegam a custar mais ou menos 800 dólares. Mas ainda dá para comprar ingresso para um jogo, para uma semifinal de Copa do Mundo. Se fosse qualquer outra seleção sul-americana ou latino-americana, para a gente incluir o México, o clima seria bem diferente por aqui. Do lado do futebol, é claro que há uma expectativa muito forte por tudo isso que você acabou de citar. São times que têm atacantes reconhecidos internacionalmente como possivelmente os melhores. Nem só os atacantes. O Paul Pogba, que é um jogador de meio campo, em tese seria até mais defensivo. É um jogador também que chega muito bem no ataque. Então, tudo isso cria uma expectativa forte para o jogo dessa noite. E ainda seguem aqui falando os dois treinadores, tanto o Didier Deschamps, do lado francês, quanto o Roberto Martínez, do lado belga. Seguem falando sobre o jogo da Bélgica contra o Brasil. Se tornou uma referência, porque a partir daquele instante, ontem foi isso que eles falaram durante a entrevista coletiva, a Bélgica confirmou que pode ser campeã do mundo. Que os próprios jogadores tinham essa desconfiança. Se a geração belga, de fato, era tudo isso mesmo. Se eles teriam capacidade de chegar a uma grande decisão de Copa do Mundo. E o jogo do Brasil mudou essa perspectiva, de acordo com o Martínez e o Kevin De Bruyne, que também conversou com a imprensa ontem. E o do lado francês, o técnico Didier Deschamps, chegou a ressaltar que o Brasil foi surpreendido pelas mudanças táticas da Bélgica. Então, ele acabou aproveitando os últimos dias para testar todos os cenários táticos possíveis. Foi o que disse o Deschamps em questão de mudança de jogadores, de plano tático durante a partida, porque ele não quer ser surpreendido pelos planos de Roberto Martínez, que tem um trabalho espetacular com a seleção belga, mas no futebol europeu sempre foi muito questionado pelo que apresentou nos clubes lá da Inglaterra. Sobretudo o Everton, que foi o último clube dele no futebol inglês. Quando saiu do Everton, todos acabaram surpreendidos com a contratação dele pela seleção belga, mas tem trazido grandes resultados e agora vive essa expectativa de chegar a uma grande decisão de Copa do Mundo. Flávio? É, o Roberto Martínez mudou três vezes o sistema tático no jogo contra o Brasil e a dúvida realmente com a saída do Menece, ele vai fazer uma linha de quatro ou de três para começar o jogo. É realmente um técnico diferente ao sistema espanhol de trabalhar. Uma última notícia, o médico russo confirmou que seus jogadores inalam a moníaco antes de entrar em campo. Isso não é considerado doping pela UADA, que é o órgão internacional anti-dopagem, mas é considerado pelos médicos especialistas quase como um crime contra o ser humano. A Rússia correndo, como sempre, muito mais fora do que dentro de campo. O doping continua sendo marca do esporte russo. O Flávio, vamos pedir o palpite do Ulisses? Eu quero ouvir o seu palpite também. Diga, Ulisses Neto. Essa é difícil, hein? Difícil. Mas eu vou torcer para uma final entre Inglaterra e França, então espero que a França consiga passar hoje, embora a seleção belga tenha feito um grande jogo contra o Brasil. Só por isso já merecia chegar na final, mas eu acredito que passa a França, Thiago. Flávio? Mantenho o meu favorito da Copa de sempre, a Bélgica. Dois a um contra a França. Eu estou com o Ulisses, professor Vila aqui. É, eu acho que tem de ganhar alguém que não venceu a Copa. Eu acho que eu estou com o Flávio. Eu espero que ganhe a Bélgica, que é uma bela seleção. A França é muito boa, claro. Parece um jogo, a final é hoje, né? A final acaba sendo hoje. Mas eu estou, espero que a Bélgica vença. Acho que é melhor para o futebol. Meus amigos da BBC agora ficaram irritados com essa, viu, Vila? Porque lá eles acham que a favoritismo é todo inglês. Se eu falo que a final é aqui, eles acreditam que é... Para vocês terem uma ideia, a Bridge Airways aumentou, trocou os aviões que ela usa na rota Moscou-Londres e aumentou para oito voos diários, porque os ingleses não vieram para a Copa, estão muito empolgados e agora não estão querendo perder essa possibilidade de ver a seleção deles avançando para uma final. O jogo é em Moscou e se ganhar já fica por lá para disputar a grande decisão também lá no Luznik. Diga, Denise. Eu, o seu palpite, claro. Bélgica e depois Croácia. Estou torcendo para eles. É isso. José Val. Como o Vila, eu não quero ninguém que já ganhou. Tem uma pontinha aí de dor de cotovelo, né? Apenas sem concordar com a BBC, que uma vez que eu estive lá para irradiar um jogo em Wembley, veio a administradora lá e falou We know the best football is for Brazil, but the best radio is BBC. Opa! Só que me trouxeram os microfones da Guerra de 14. Eu tive que usar o meu. Brincadeira. Se a gente tivesse um imposto para sustentar a rádio, com certeza também estaríamos sendo padrão, né? Valeu, Ulisses. Bom trabalho. Valeu. Até mais. Um bom programa a todos. Tchau, Flávio. Um abraço. Um bom dia. Tchau, tchau.